Presidente, a todos que estão nos assistindo pela TV Câmara, a partir de hoje, nós vamos contar sete dias para o Presidente da República sancionar ou vetar o PES, o Programa Emergencial para a Retomada do Setor de Eventos. Vossa Excelência, Presidente Eduardo Bismarck, foi fundamental na construção do texto, na valorização de quem trabalha com cultura, com evento e o setor turístico também. Eu tenho certeza que todos os cearenses têm orgulho de Vossa Excelência e o trabalho desempenhado para que o Congresso Nacional cumprisse com seu papel e não esquecesse do setor mais prejudicado diante dessa pandemia, que é o setor de entretenimento, de produção cultural e o setor turístico do Brasil. Agora, a gente faz um grande apelo para que o Presidente da República não vire as costas para esse setor. A gente não pode esquecer o setor que é a principal engrenagem do maior patrimônio do nosso país, que é a nossa cultura. A Câmara aprovou, o Senado aprovou, não foi fácil construir tudo o que foi construído nessa casa. E aqui, Presidente, eu quero mais uma vez parabenizar o engajamento da BRAP, da Associação Brasileira de Produtores de Eventos, da BAV, da Associação Brasileira dos Agentes de Viagem, da BIH, da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, do Movimento Apresenta, do Movimento Brasil Invisível, porque a gente tem dito que esse projeto não é só para salvar artistas consagrados, empresário e microempresário. Esse projeto, ele visa dar a mão para aqueles invisíveis do setor, o bilheteiro, o carregador, o segurança, o porteiro, o eliminador, quem trabalha como cerimonialista nos casamentos, nos eventos sociais, de todos os recantos do nosso país. Portanto, agora, você que está nos assistindo através das redes sociais, cobre sensibilidade do Presidente da República, sanciona o PES, sanciona o Projeto de Lei 5638, sim à cultura, sim ao entretenimento, sim à vida, sim ao emprego. Eu peço que seja registrado através da Voz do Brasil o nosso pronunciamento, presidente.